A chuva torrencial que caiu nesse fim de semana em Caxias mexeu com a rotina dos usuários do trânsito, que redobraram a atenção no momento do temporal no centro comercial. Mas quando o tempo muda, as atenções se voltam para o rio Itapecuru, que ganhou um grande volume de água. Mas nada que possa assustar. Como é possível ver nesta régua que mede o nível do rio Itapecuru, a situação ainda é bastante tranquila, segundo a Defesa Civil de Caxias. O nível de atenção deve ser elevado quando ultrapassa os 4 metros. Por enquanto, o nível do rio está em 1,98 metros. Esta marcação é feita pela Estação de Coleta de Dados Hidrometeorológica, que é monitorada pela Coordenação Municipal de Defesa Civil de Caxias. Capitão Malheiros, coordenador da Defesa Civil, afirma que a situação atual do rio Itapecuru não é motivo para a preocupação das famílias que moram às margens. As poucas chuvas que caíram na região ainda não são sinais de preocupação para a nossa região. Tudo sob controle. A Coordenação de Defesa Civil do município está acompanhando, juntamente com os outros órgãos, como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, através da Agência Nacional de Águas, e os outros órgãos que fazem a regulação desse período de chuvas. Ele afirma ainda que atualmente mais de 200 famílias vivem em áreas de risco em Caxias, e todas elas são acionadas quando as chuvas provocam algum incômodo, o que no momento não há necessidade dessas famílias serem acionadas. Nós temos sob controle toda a situação, inclusive com todas as famílias cadastradas que moram em áreas de encostas, e aquelas também que residem ali às margens do rio Itapecuru e adjacências. Por primeiro momento, diz a população que não há motivo de preocupação, mas que nós temos um monitoramento constante desse período de chuvas que se inicia agora do ciclo do inverno para todo o estado do Maranhão. Em 2018, o nível do rio Itapecuru chegou a 7 metros. Por enquanto, a água do rio apresenta-se barrenta, por conta da quantidade de sólidos em suspensão, provocada pelo início do período chuvoso, o que aumenta o trabalho dos profissionais que realizam o tratamento da água que chega aos lares caxienses.